Eu sou a pessoa que faz esse canal, eu já vim trazer mais um vídeo de peça aqui no nosso céu. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Quero dar uma visão ao meu colega de escola que me assiste. Vamos. Beleza, beleza, beleza. . 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 A gente vai lá E aí E aí E aí É um bom hito Não vou lá E aí 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 Muito bom E aí E aí o que é isso? o que é isso? é uma olhada para o que é isso o que é isso? O que é isso? Uh! Victor! Ah, não! Eu não acredito, cara! Houve problemas técnicos. Ei, tia! Você joga semana passada. Por favor! Mano, eu esqueço... Estou frustrado. Tem nada aqui de boaça. Quando eu for olhar na parede da minha casa tinha dois... Tinha duas pias. Tinha uma coisada. E desenhada. Uma raiva. É uma raiva. É uma raiva. É uma raiva. É isso que você faz na carteira de escola Vai lá já, vai lá já Pode, tá morrendo Quebrou, vai quebrou Amém O quebrou 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 É um bom gol E hoje eu recebi uma mensagem do YouTube, minha gostou de inglês, inglês aí, eu não sei inglês aí, computou tudo aí, depois eu jogo e coloco no tradutor. Eu sei que tem os negócios de, oh meu Deus, não sei o que, os negócios aí. Ainda vai empada a pessoa, pô, tem dois doidos aqui gritando. O menininho, quatro anos, sabe nem como, sabe nem como já falo. E foi esses meninos que já é uma piro. A pared da mía, tá. É uma coisa que não está. Eu não tenho que ver esse vídeo. Acabou. Acabou. Nesse jogo aqui eu passei sufuro. Mas o vídeo está por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like e se inscreve. Estamos quase chegando a 20 inscritos. E valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.